Saudações, gente bonita, em Goiás, 16 horas. Mestre Leider aqui falando. Então, eu dediquei uma parte importante do dia a tentar entender o movimento do Mosca. O que ele está fazendo? O que ele pretende? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acredito, é entender o seguinte. Ao que tudo indica, ele é um adicto. Certo? Um viciado em drogas. Eu sei que hoje em dia as pessoas estão muito na moda, né? As pessoas ignorarem quem é a pessoa por trás da loucura. E aí, muita gente faz análise do que o Biden quer, do que o Biden deixa de querer, sem levar em consideração o estado de senilessência avançado no qual ele se encontra. E eu acredito que a senilidade do Biden é um fator que a gente não pode simplesmente esquecer. Ah, vou analisar o Biden, mas não vou levar em consideração que ele é senil. que ele tem uma forma nítida de demência. Com todo respeito, gente, é mais ou menos como a economia, né? Por que a economia, na prática, é a astrologia socialmente aceita? Eu já expliquei isso. Porque a análise econômica parte do pressuposto que os recursos são infinitos. Então, ela é falsa. Certo? Eu já expliquei isso também. Então, da mesma forma como analisar o Biden, sem levar em consideração os problemas que ele tem, é a mesma coisa que ser engenheiro civil, sem levar em consideração a lei da gravidade, ser engenheiro eletricista, sem levar em consideração as equações de Maxwell e as leis de Faraday, sem engenheiro mecânico, sem levar em consideração a lei da termodinâmica, é a mesma coisa de analisar o Joe Biden, sem levar em consideração o estado mental dele. Acho que é bobagem. Acho que as pessoas ficam com medo, né? Porque o identitarismo trouxe isso. O identitarismo é autoritário. Ele é muito autoritário. Ele paga de liberal, mas ele é extremamente conservador e autoritário. Ah, mas você não pode fazer referência à condição senil do Biden. Mas por que não pode? Se eu estou analisando ele, eu creio que isso é o elemento mais importante. Ele é um ser humano senil, com sintomas nítidos de demência. Ok. Aí, quando a gente vai analisar o... Igual foi isso na live de uma... Ah, o Milley. Milley vai fazer isso, Milley vai fazer aquilo. Milley é isso, Milley é aquilo. Cara, o Milley é um... um ser humano. Também com graves problemas mentais. Com evidentes problemas mentais. não estou dizendo que esses problemas mentais vão... bem, nós já tivemos um economista que foi Nobel sendo esquizofrênico. Tranquilo. Tranquilo. Ele tinha consciência da esquizofrenia, se tratava e pedia ajuda para os alunos. Num filme que fala sobre ele... Inclusive, eu estudei do mestrado, Teoria dos Jogos. Num filme que fala sobre ele, quando ele é informado que ganhou o Nobel, ele pede a um aluno para saber se realmente tinha alguém conversando nisso com ele. Então, eu não estou dizendo que alguém com esquizofrenia não pode ser economista. Na verdade, até ajuda. Considerando que a economia é hoje. Mas... Isso é uma coisa. Outro é ser um presidente... de um país... e contratar... um médium para incorporar o espírito do cachorro morto... e outra pessoa para interpretar os latidos que o médium deu. Um ser humano desse... Ele é qualquer coisa no universo. Menos normal. Ele não é normal. E aqui não tem capacitismo. Aqui tem uma constatação óbvia. Ele é um maluco. Ah, mas não pode falar isso. Mas é o que ele é. Sabe? Ah, mas... Vai fazer uma base. Como eu disse na live. Eu já fui na Terra do Fogo. Mais uma vez. Lá tem três tipos de terrenos. Charco. Não se constrói nada de charco. As torcheiras afundam. Montanhas. E não se faz nada em montanhas. Fazer os óbvios, né? Elas não são o melhor terreno. Você tem mais várias planas. Perto de Ushua, inclusive, alguns quilômetros. Seguindo adiante. Na rodovia que vai ator ruim. Você passa por um terreno plano. Alguns desses terrenos são propriedade de bilionários norte-americanos, inclusive. Mas, em sua maior parte, pertencem ao governo. Aí eu fico imaginando. Com qual dinheiro os Estados Unidos vão fazer uma base lá? Eles têm 870 pelo mundo. E estão dando conta de sustentar a estante de base? Eu diria que não. Uma base militar é cada vez mais um alvo. A base militar fazia sentido no passado. Até o século XX fazia sentido. Depois da construção de mísseis hipersônicos, táticos, armados com bombas termobáricas. Uma base deixou de ser aquele fator, sabe? Pessoal, um alvo fixo, onde está tudo aquilo do inimigo que você precisa destruir. Armas, munição, equipamento, pessoal qualificado. O que é uma base hoje? Segunda década, terceira década do século XXI. O que é uma base? É um local onde estão soldados inimigos. Muitos soldados inimigos. Oficiais inimigos. Muitos oficiais inimigos. Armas inimigas. Munição inimiga. Quer dizer, tudo aquilo do inimigo que você precisa destruir. Então, mas gente, viu? Essencialmente, A utilidade de uma base militar hoje é reunir tudo aquilo que o seu inimigo precisa destruir em um único lugar. Há muitos analistas táticos, e a grande maioria das pessoas que opinam sobre geopolítica, cara, estão com a cabeça do século XX. Eu fico com vergonha ali, de verdade. As pessoas que não estudam o tema, paciência, né? É tipo uma discussão sobre, sei lá, doenças tropicais. E eu não entendo o tema. Então, não sai por aí falando de doenças tropicais. Certo? Não é o meu assunto. Mas é impressionante, Eu lembro quando eu era professor, Teve uma vez específica, Que estavam os dez professores na sala. Física, química, matemática e tal. Mas a maioria formada em matemática. E aí, Estavam lá dando palpite sobre a economia. Ah, não sei o que, sobre aquilo que você não fez, não sei o que, não sei o que. Eu falei alguma coisa. Ah, Leida, mas isso que você falou não tem sentido. Aí, nesse, normalmente, eu sou um cara bem tranquilo. Mas nem sempre. Nesse, eu falei, Gente, se vocês me desculpem, com todo respeito. Vocês são quase todos matemáticos. Vocês nunca me viram dar um pitaco sobre matemática. E aí, quando eu estou falando de uma coisa que eu entendo, Para a qual eu estudei, Vocês que são matemáticos, Estão dizendo que equivocado, É a minha posição. E a de vocês está correta. Por favor, né? É, basicamente, o que acontece. Acho que todo mundo acha que... Pode falar de geopolítica. Né? Uma coisa que, tipo... É tipo ser digital influencer. Só que não é. Você tem que estudar. E tem que ter. Background, né? Estudo prévio. E a grande maioria não tem, cara. O Marcelo Militar, por exemplo. O que é aquele cara? Sério, o que é aquele cara? Qual é a formação dele? O que é que ele sabe? Mas não vou nem falar dele. Tem muita gente que, né? É respeitado no meio, mas não tem formação. E é por isso que tanta bobagem é dita. E tanto medo é difundido. Oh, meu Deus. Vamos fazer uma base na terra do fogo. Já era pra nós. Por que que já era? Século XXI. Terceira década. Já inventaram o misto hipersônico tático. Então, eu vou repetir. Uma base, Militar, é só um lugar. Onde tudo aquilo. Que você precisa destruir. Tá reunido. Imóvel. Só esperando o tiro do quinjal. Só esperando. Outro círculo varrer por cima. E o quinjal macetar até o fundo. Só isso. Então. Até o século XX. Nossa, a base Militar é uma coisa. Uau, né? A base Militar é uma coisa. Agora hoje. Sendo prático. Não, gente. Sério. Para com isso. Não superestime o inimigo. Não superestime. Vamos supor que o acordo entre o idoso com demência e o maluco, por algum motivo dê certo. Eles arrumam o dinheiro, arrumam os engenheiros. Consigam fazer. Vai levar quantos anos? Vamos por que eles consigam dar um de construtor chinês. Fazer rápido. Em dois anos. Está ótimo para a China, para a Rússia. Está fácil de atingir. Tudo que eles precisam, todos os que eles precisam, atingir está no único lugar. Só mandar o que já. Ou um circo, limpar por cima e pronto. Entenderam? Então, quando eu digo, escolham pelo que sofrer. Ontem eu disse isso. Escolham pelo que sofrer. Por isso, não. Pela suposta base, que eu não vejo motivos para levar a sério. Mas vamos supor que eu esteja errado. Existe uma chance grande disso. E ela esteja efetivamente construída. Sei lá, em 2026, 2027. E daí, ela só facilita as coisas. Porque reúne no único lugar tudo aquilo que o inimigo precisa destruir. Ponto. Entenderam? Não é simples. Para se sofrer por isso, aí faz altas análises, altas considerações. Aí, ó. O inimigo vai mandar um porta-avião para a América do Sul. E? E? O inimigo tem três porta-aviões entre o Mar Vermelho, o Golfo de Áden e o Mar Arábico. Significa o quê? Nada. Todo dia, os apanham dos rutis de um jeito diferente. E estamos falando dos rutis. Um mero grupo guerrilheiro. De um país que estava passando fome até um tempo atrás. Cara, eles não dão conta com o porta-avião e tudo de vencer os rutis. Oh, meu Deus. É um porta-avião perto da Argentina. E? Sabe quantos soldados cabem no porta-avião? O maior de todos? Sete mil. Sete mil soldados não dá por fumo. Ah, mas o porta-avião pode conter armas. Sim, contém, com certeza. É um alvo. E o pior. Porta-avião não é um alvo só porque vem de cima, não. 15 altos, Círculo, foi feito para derrubar eles. Não. É um alvo porque vem de baixo. Os Estados Unidos da América tem 11 porta-aviões. Há um pouco que seis deles estejam funcionando. A Rússia tem quase 80 submarinos. O submarino sim é um perigo. O russo, principalmente. Porque ele funciona. Carrega mísseis nucleares que levam mísseis nucleares dentro deles. Esse sim é um perigo. Principalmente para um porta-avião. Ah, o porta-avião é muito difícil de afundar. Por cima ou pelos lados. Por baixo, não. Entendeu? A gente tem que ter um entendimento mínimo do domínio da técnica atual. Pensa na enorme superioridade tecnológica dos submarinos russos. Dos mísseis hipersônicos táticos russos. Dos torpedos russos. Você vai ter medo de submarino para quê? Hã? Explica para o mestre Leida. Para que vai ter medo de porta-avião? Perdão. Vai ter medo de porta-avião para quê? É alguma coisa que um quinjal não afunda? É alguma coisa que um circo não oblitera? É alguma coisa que um submarino não afunda? Não. Pelo contrário. Tudo aquilo que precisa ser afundado uma munição oficiais equipamento está em uma banheira lenta gorda parada lá ou andando muito devagar. Certo? Facilmente detectável por satélite. Facilmente alvo de interferência eletrônica. Basta ver que foi semana passada, né? Quando teve uma pequena escaramuça entre o ex da resistência e o estado ilegítimo, qual foi a primeira coisa que a marinha americana fez no Golfo de Águia? Fugir com o rabino no meio das pernas. E as pessoas são realmente com medo de um porta-avião. Hoje no Marcelo Militar, porque eles são ridículos, né? Adoro, ridículos. Hoje no Marcelo Militar fez uma postagem esses dias, né? Aí mostrou que porta-avião, aquele desenho grandioso, né? Ó, um porta-avião americano está estacionado, ó, vai estar estacionado no litoral brasileiro. Tipo, temamos mortais ter um porta-avião americano aqui do lado. Aham. Temer por quê? Ficar daquela banheira lenta, aquela alvo gordo? Ah, gente, né? Não, por isso, não. E eu creio que o grande problema que o ocidente está caçando, que ele está caçando, é exatamente não levar em consideração o status tecnológico e de engenharia atual das grandes potências do mundo, o status econômico, status econômico atual das grandes potências do mundo, o status tecnológico das grandes potências do mundo. nesses três status, nesses três status, eles perderam muito, mas muito. Eles são tecnologicamente inferiores, a engenharia deles é muito inferior, a capacidade produtiva industrial deles é muito inferior, e as armas deles, é tão século XX, sabe, é tão filme de sessão da tarde, Bradop, Rambo, Jaijou, ah, 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 Que bobagem, que atrasa, que dó, ah, Leila, mas você não pode subestimar, eu não, mas os russos podem, chineses podem, até os iranianos podem, os norte-coreanos com certeza podem, porque o hiato tecnológico é cada vez maior. Esses caras pensam, inclusive praticamente, como se estivessem no século XX, só que nós não estamos, não estamos. Imagina que você tem uma empresa, a Sul Global, Sociedade Anônima, e você está num duelo com outra grande empresa, a Oeste Coletivo Limitada, aí você, investe, em supercomputadores, em supercomputadores, sistema de, inteligência artificial, e o outro lado, e o outro lado, o Oeste Coletivo Sociedade Limitada, ele compra 10 mil máquinas de escrever, elétrica, superpotentes, e tem 5 mil dos melhores, datilografistas do mundo, você só tem 2 mil programadores de inteligência de máquina, em sistema de computação quântica, mas eles têm 5 mil dos melhores datilógrafos do mundo, entendeu? Nossa, mas eles têm tantas máquinas grandes da datilografia, uau! Você consegue me compreender, não consegue? E a situação é essa. E é impressionante, que isso, assim como o fato do Mosca, ser um drogadito, do Bidê, ser um idoso com demência, e do Mijei, ser um insano, são ignorados, você não pode ignorar nenhuma dessas três características, e você também não pode ignorar, a questão tecnológica, o avanço técnico, não estamos mais no século XX, sabe? Minuteman não assusta mais ninguém, não consegue nem voar, Trident, não consegue voar, ah, eles têm mísseis muito modernos, aham, modernos do tipo, fazem aquilo que os Trident e os Minuteman não conseguem fazer, mas do mesmo jeito, trajetória parabólica, e isso é ser moderno, moderno, bebê, é hipersônico tático, fora disso, é máquina de escrever elétrica, não é moderno, retrasado, oh, eles vão fazer bases, nossa, que coisa, uau, num local, acessível por submarinos, genial, muito inteligente, a Rússia deve estar morrendo de medo, camarada Xi Jinping, não deve estar dormindo, sua Alteza real, Príncipe Muhammad bin Salman, nossa senhora, é ter até emagrecido, de rir, não de preocupação, entende, por isso não, por isso não, é claro que a gente não deve subestimar o inimigo, mas, principalmente, essa é a tarefa dos militares, nós, enquanto civis, não devemos, é superestimar, esses merdas, porque se a gente superestima eles, a gente vai ter medo, vai perder sono, perder apetite, ficar ansioso, deprimido, por causa disso, por causa de máquina de escrever elétrica, não, 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 faz isso não, faz isso com você não, certo? E quando você for fazer uma análise, que você mesmo, pode, até deveria fazer essa própria análise, leve isso em consideração, eles não tem dinheiro, não tem engenharia, não tem logística, a tecnologia deles é muito ultrapassada, eles não tem noção tática, para começar, eles estão querendo te assustar, com o marco de escrever elétrica, não deixa, dito isso, tenha um ótimo dia, tenha um excelente dia, olha o sol, tanto bonito, tenha um excelente dia, não perca sono, apetite, paz, sossego, por conta dessas máquinas de escrever elétricas, não, tá? Até mais, beijo no coração, mestre Leider, quer que você tenha, paz, para você ter voz, fui, não, te amo, não, te amo, te amo,